Olá, meus amores, tudo bem? Quanto tempo eu não apareço aqui? Então tá acontecendo aqui alguns barulhinhos, é Gustavo querendo entrar aqui no quarto, é um chororô, é música tocando, é vizinho fazendo festa, mas estou aqui, né? É o nosso dia a dia, vida real, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui um pedido de empório, certo? Que eu peguei, chegou hoje, eu consegui pegar algumas coisas e eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou fazer com esses produtos, tá bom? Então olha só, eu pedi hidratante de manga rosa, porque eu estava sem hidratante de 400ml, eu tenho vários hidratantes de 100ml, mais de 400ml eu estava sem. Então eu consegui pegar ele e esse aqui, ameixa e flor de baunilha, tá? E dentro do mesmo pedido, gente, eu peguei, ó, a caixa de sabonete do manga, que eu vou fazer o kit assim, não sei ainda se eu coloco na cestinha ou faço só foto com a sacola de presente. E também desse aqui. Ah, eu acho que essa cor ficou tão bonita, assim, o kit assim, ó, né? E aqui eu vendo os dois hidratantes, sai bastante agora no fim do ano, principalmente. Ah, deixa eu falar pra vocês as validades. Dos hidratantes, 2023. 2023. Nossa, o de manga rosa quase não dá pra ver, 2023. E do sabonete, 2024 do manga e 2024 também do ameixa, tá? Essas são as validades aqui. Outra coisa que eu peguei muito foi esse hidratantezinho do Seve, que ele é de amêndoas e jasmin, a validade dele tá pra 2023. Peguei dele, gente, eu peguei 30 pra fazer, pá, com esses aqui, que eu já tinha pego antes, ó. E também com a validade tá 2024. Então, eu fiz um kit, ó, a intenção, olha só, tá? É colocar assim. É o sabonete líquido e o hidratante. Não são da mesma fragrância, tá? Mas é da mesma linha, é da linha Seve. Eu gostei. Coloca aqui nos comentários se você gostou desse kit Seve, tá? Diz aqui pra mim, se sim ou não. Ai, meu Deus. É muita coisa. Ah, sabonete líquido Natura Homem Potence. Eu nunca tinha visto falar, gente, desse Natura Homem Potence, tá? Eu achei que o nome era errado, mas ainda não. Tem uma fragrância mais suave ele do que os outros Natura Homem, tá? Eu peguei também pra fazer kit, porque eu tenho shampoo e tenho delcorporal, tá? E aí eu faço aqui o kit. Outra coisa que eu peguei também foi creme pro corpo de macadâmia. A validade desse aqui tá pra 2023. Esse aqui é o de 80 mil. Eu tentei pegar o de 100, não consegui. E hoje eu consegui pegar o de 100. Então ainda vai chegar. Olha só o tamanho dele, de 80. E eu quero fazer kit com esse aqui, ó. Aqui são os dois sabonetes que eu consegui da outra vez. 2024 a validade. E esse daqui, ó. Não sei se eu vou abrir essa caixa e aí eu exponho os sabonetes. Mas eu quero colocar na caixinha. Esses dois, né? Mesma fragrância. Aqui do macadâmia. Peguei também Homem Madeira. Só peguei dois do Homem Madeira. E peguei o caiaque extremo. Que não tá por aqui. Gente, tem tanta caixa espalhada por aqui. E vocês não tem noção. Deixa eu ver se tá aqui nessa. Não, acho que está aqui. Embaixo. Ó. Aqui, achei. O caiaque extremo. Eu peguei, acho que dois caiaque extremo. Porque quando eu consegui pegar ele. Ele não tava no preço menor, mais promocionado. No outro dia, né? Do pedido. Tava com preço maravilhoso. E eu não consegui mais pegar. Então, eu só peguei dois do caiaque extremo. Tá? E... Tinha uns kits, gente. Tinha uns kits lá. No... Na aba de Empório, né? Dizendo que era kit essencial, feminino, essencial masculino, algodão. Eu acreditava que não eram kits da revista. Porque se eu soubesse que eram, tipo, planos Bs da revista. Eu não teria pedido. Tá? Por exemplo. Aqui. O kit algodão. Ó. Sabonete com hidratante de 100ml, gente. 100ml, tá? Pelo preço. A validade aqui tá pra 2024. E 2023 hidratante. Pelo preço, eu não pegaria. Tá? Eu peguei no escuro, sem saber o que era. Né? E não gostei. Principalmente do essencial feminino. O essencial feminino é... Esse hidratante de 80ml. Com... Com... Um sabonete que eu ainda não achei. É o hidratante... É. Tá? Peguei esse feminino, mas não gostei. O masculino é com necessaire. Também não pegaria. Tá? Se eu soubesse, porque não tinha foto, ó. Vem... Aqui é pós-barba. Com sabonete em barra. E... Essa vai ser ser aqui, ó. Ó. Tá? Outro kit foi... Deixa eu ver se tá nessa caixa daqui. Então, foram esses. Esses três kits. Ah, peguei óleo serve. Ó. Peguei óleo serve. Esse amêndoas e jazim. Que também dá pra fazer, ó. O kit aqui. Tá? Porque é a mesma fragrância. E o kit serve tava... Tava muito bom. Muito bom. O valor, né? Flores flutuantes eu também peguei. Peguei. Eu acho que só dois desse. De flores flutuantes. Tá? Ah, eu achei o sabonete. Do... Ó. O essencial é esse aqui. É esse hidratante de 80ml com esse sabonete. Se eu soubesse que era isso, eu não pegaria, gente. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, né? Depois as fotos apareceram. Depois que eu fiz o pedido, apareciam as fotos. E eu fiquei decepcionada. Porque eu não queria esses itens. Se eu soubesse que eram eles, eu teria investido em outros. Né? Não teria investido nesse. Mas fazer o quê? Agora, vou complementar pra fazer mais kits e conseguir vender. Tá? Então, aqui, eu acho que eu consegui mostrar tudo. O restante é repetido. Tá? Chegaram quatro caixas. Ah, sim. Dessodorante em creme. Esse aqui, ameixa e flor de baunilha. Também eu pedi. Ó, a caixa vem com os itens repetidos. Então, por isso que eu não tô mostrando assim, né? As caixas em si. Tá? Mas esse foi o meu pedido de Black Friday, né? Eu queria ter pego o macadamia de 100ml, o sabonete de algodão. Eu não consegui no dia, mas hoje, pra mim, entrou. E eu consegui pegar o lenço mamãe e bebê, que eu tava querendo. Uso demais, demais, demais aqui com os meninos. Lenço mamãe e bebê. O sabonete de algodão. E o hidratante de macadamia de 100ml. Eu peguei esse daqui, ó, de 80. E o de 100ml tava praticamente o mesmo valor. Então, agora eu consegui pegar o de 100ml, tá? Espero que vocês tenham gostado. E essas opções de kit que eu tenho colocado aqui pra vocês, tá? Vocês sempre me perguntam como é que eu faço, como é que eu monto os kits. Porque eu tenho montado alguns kits aqui, por exemplo, nas caixinhas, ó. Aqui é a Luna. Tem aqui o Mour. Gente, eu não sei como esse perfume virou, tá? Porque ele tava pra frente. E agora aqui, ó, já tá virado, né? Faço aqui, ó. Esse era do kit grande e eu fiz do pequeno. Eu recebi muitas perguntas de como eu faço pra montar os kits. Olha esse. Ai, você tá achando lindo, tá? Tô fazendo bastante kit nessas caixinhas. Já tinha feito um vídeo anterior. Essas caixinhas eu comprei na Shopee. Eu coloquei no link na descrição do vídeo passado sobre os kits de Natal. Esses lacinhos também foi da Shopee e Seda também, tá? Anota aí as dicas que eu separo pra vocês. Primeira coisa, eu tento colocar a mesma fragrância, ó. Sabonete e o hidratante. Eu tento colocar a mesma fragrância porque as cores são parecidas e tudo mais, né? Ah, Vanessa, eu não tenho. O que que eu faço? Eu abro a caixa e vou combinando a cor, tá? Então eu pego um sabonete e vejo se combina com hidratante macadâmia. Dá pra colocar os dois numa caixinha. Se der, ótimo. Se não der, eu vou juntando outras cores. Mesmo que não seja a mesma fragrância. Como aconteceu aqui com o Seve, ó. Os Seve, esses dois aqui, eles são de fragrâncias diferentes. Mas eu já coloquei ele aqui. Inclusive, eu tenho três kits desse já vendido. A cliente quer e aí eu vou montar esses kits pra poder entregar pra ele, tá? E na hora de colocar o valor, esse daqui... Deixa eu lembrar, gente. Vinte e cinco reais. Esse aqui. Vinte e cinco ou vinte e oito? Não lembro. Vinte e cinco ou vinte e oito reais esse. Aí eu vou vender os todo dia. Né? Esse com a caixa de sabonete por quarenta e cinco reais. Acho que é quarenta e cinco. Não lembro agora. O que que eu faço? Eu pego o valor que eu paguei olhando lá no aplicativo consultoria. E aí eu vou colocando a porcentagem que eu gostaria de ganhar. Trinta por cento, trinta e cinco por cento. Depois disso, eu vou somar quanto eu gastei na caixa com o laço. Tá? E a embalagem. Então, quanto é que sai, eu já faço a conta assim. A caixa com a seda com o laço, quanto é que dá? Pra poder somar de uma vez só no kit total. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.